Eu não sei e ninguém não me diz nada, eu só sei e me considero como aquele mesmo Rodrigo quando eu nasci de 1978 até hoje, atualmente, ninguém me dá nenhuma dica aí, ninguém me dá nenhum ensinamento, nenhuma direção, nenhum conselho, nenhum aconselhamento, eu me sinto tipo assim, bem 10, eu me sinto tipo assim, novato nesse jogo, assim, prematuro, tipo assim, é, coração de estudante, só estudando, indo pro colégio, pra escola, pra fazer o curso ali e por aí vai, daquele mesmo Rodrigo, só que o que, repetindo né, sou o que, novato, porque no jogo ninguém me direcionou a nada, ninguém me aconselhou a nada, ninguém me disse nada, como direcionar, fazer e acontecer, aí eu deixo as coisas fluir e acontecerem diariamente pelo meu cérebro, pensar e sempre pedindo a direção de Deus, pra que eu venha procurando fazer sempre o melhor pra mim e pra toda a sociedade, não só pra mim né, pra famílias, amigos, vizinhos e etc, etc, sociedade no ângulo, numa visão geral da ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina, melatonina e por aí vai, melhorando aí a área emocional e tendo um domínio próprio melhor, de uma temperança, de um refrigério e por aí vai neste caminho.